Música Fala galera, gostei de ir voltando com mais vídeo Dessa vez pessoal, vamos estar falando quando é que o Luffy Guia 5 vai estar chegando numa PC Bound Rush Então vê o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas eu já estava começando aqui pessoal, já vai deixando o gomo, o gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 60 likes E também se inscreve aí para a gente chegar logo na meta de 40 mil inscritos Então conto sempre com a ajuda de vocês E onde está começando aqui pessoal o vídeo, quero saber nos comentários Quando é que vocês acham que o Luffy Guia 5 vai estar chegando aqui numa PC Bound Rush Se vocês acham que ele vai estar chegando no aniversário de 4 anos No aniversário de 4 anos e meio, deixa aí nos comentários que eu quero saber também a opinião de vocês E também queria alertar para vocês que esse vídeo vai ter spoilers de alguns acontecimentos do mangá Então se vocês não quiserem estar levando nenhum spoiler, não vejam esse vídeo Então aviso dado, sem mais enrolações aqui gente, vamos para o tema do vídeo De que é quando o Luffy Guia 5 vai estar chegando numa PC Bound Rush E pessoal, o que a gente tem aqui é um cronograma feito por um fã de uma PC Que se a Toei estiver adaptando os capítulos de uma PC da forma que ela está A gente acaba tendo esse cronograma Então isso daqui não pode estar 100% certo, pode ser que demore um pouco mais para ver os episódios Ou pode também ser adiantado, então isso daqui não é a data exata pessoal É mais ou menos uma previsão, tá gente? Então eu achei legal estar trazendo aqui para vocês Para a gente ter uma noção geral de que quando o Luffy Guia 5 vai estar chegando no anime E consequentemente no jogo do Bound Rush, tá? Porque a gente sabe que para estar lançando no Bound Rush A gente tem que estar lançando o personagem no anime Ele tem que ter sido revelado no anime Embora a gente tenha algumas exceções como o Roger no aniversário de dois anos no jogo Mas de forma geral para o personagem estar lançando aqui no jogo Ele tem que estar pelo menos perto ou lançando no anime, tá? Então isso daqui é um ponto muito importante para a gente ter uma especulação De que quando o personagem pode estar lançando aqui no jogo, ok? Então pessoal, vamos aqui para os episódios que a gente vai ter um lançamento De certos acontecimentos do mangá de uma PC, tá? Então vamos estar começando com o episódio 1064 Que vai ao ar dia 28 de abril de 2023 Que vai ser o episódio do Zoro contra o King, tá? No episódio 1070 a gente vai ter a aparição do Luffy Guia 5 Que vai estar lançando dia 9 de junho No episódio 1077 a gente vai ter o desfecho da luta do Luffy contra o Kaido Que vai estar lançando dia 28 de julho E também no episódio 1082 a gente vai ter o aparecimento do Shanks No anime de One Piece que vai ao ar dia 1º de setembro, tá? Então como vocês viram aqui a gente tem o número dos episódios E a data que ele vai estar lançando, ok? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre esse Zoro, tá? Se a Bandai estiver esperando a conclusão da luta do Zoro contra o King A gente só deve ter um Zoro no próximo ano aqui no jogo Porque como vocês viram o desfecho da luta do Zoro contra o King Vai ser dia 28 de abril que o Zoro usa o Haki do Rei avançado Então se a Bandai estiver esperando o desfecho da luta do Zoro contra o King do anime A gente vai ter que estar esperando até o próximo ano Mas de qualquer forma pessoal, como vocês podem estar vendo Nessa previsão a gente vai ter o lançamento do Luffy Guia 5 no anime dia 9 de junho Então a gente pode já estar especulando que ele pode ser a unidade para estar lançando No aniversário de 4 anos e meio do jogo Eu não falo do aniversário de 4 anos no jogo Porque eu acho que vai ficar muito em cima já, gente Porque a gente vai ter uma distância de 5 meses Porque vamos estar lembrando que o aniversário de 4 anos do One Piece of World Rush Vai ser final de janeiro, que a gente vai ter um novo X de aniversário E a aparição do Luffy Guia 5 do anime vai ser dia 9 de junho Então a gente tem uma diferença aí de 5 a 6 meses, né Então na minha opinião isso aqui é uma diferença bem grande Para ele estar lançando no jogo e também no anime, tá Porque vamos estar lembrando que o Roger lançou antes de estar sendo mostrado no anime de One Piece Mas a gente já tinha o começo do flashback do Olden Então era aquela coisa que depois de algumas semanas a gente já teve a aparição do Roger no anime Por isso que ele chegou no jogo pessoal Mas essa diferença aqui de 5 meses, na minha opinião já é uma diferença bem considerável Para ele estar lançando no A Piece of World Rush E depois estar lançando no anime do aniversário de 4 anos aqui do jogo Na minha opinião vai ficar muito em cima para o personagem estar sendo lançado Mas se a gente for estar pegando na perspectiva do aniversário de 4 anos e meio do jogo Eu acho que encaixa muito bem esse cronograma Porque vamos estar lembrando que o final da luta do Luffy Guia 5 E também do Kaido nesse cronograma vai estar acabando no dia 28 de julho E vamos estar lembrando que a gente teve o X desse aniversário Que foi o Zé que lançou final de julho Embora eu ache que se o Luffy Guia 5 vir com o personagem X do aniversário de 4 anos e meio do jogo Ele vai vir em final de agosto da mesma data que a gente teve o Shanks do filme Red Então eu acho que seria muito interessante ele estar lançando no final de agosto Por um simples motivo Porque a gente já vai ter as habilidades dele todas mostradas no anime Então a Bandai poderia estar fazendo um moveset muito legal do personagem para estar lançando no jogo Porque já vão ser revelados os movesets do Luffy Guia 5 no anime Porque já vai ter acabado a batalha dele contra o Kaido Então a Bandai poderia estar adaptando o moveset dele para o jogo nessa data Além dela ter um pouco mais de tempo de estar trabalhando no personagem, ok? Então na minha opinião eu acho que o Luffy Guia 5 vai estar chegando no aniversário de 4 anos e meio do jogo A partir do final de julho Mas pessoalmente eu acho que ele deve estar chegando no final de agosto, tá gente? Então falem nos comentários se vocês acham também Quem ele vai estar chegando no aniversário de 4 anos e meio ou não Eu quero saber a opinião de vocês Então vamos estar lembrando que muito provavelmente na minha opinião Sempre sem certeza o Luffy Guia 5 vai ser um personagem X Não tem como não ser pessoal Porque é uma transformação muito quebrada do personagem Então eu não vejo o Luffy Guia 5 estar vindo como personagem lendário do jogo, tá? E a outra coisa muito interessante é que 1º de setembro a gente vai ter a aparição dos Shanks no anime Então eu não sei se a Bandai vai querer estar lançando uma nova versão dos Shanks Que a gente já teve o novo Shanks X aqui no aniversário de 3 anos e meio do jogo Mas talvez a Bandai possa estar lançando aí um outro Shanks lendário talvez Porque vamos estar lembrando que a gente não tem um Shanks lendário do jogo Então acho que seria muito interessante se a Bandai quisesse estar lançando uma nova versão dos Shanks E a gente pode estar esperando a partir de 1º de setembro, tá? Então pessoal, como eu falei pra vocês Eu acho que o Luffy Guia 5 pode estar chegando no aniversário de 4 anos e meio do jogo E no aniversário de 4 anos talvez a gente possa estar esperando o Barba Negra Timeskip Ou o Kaido Híbrido, tá? Até eu quero saber nos comentários se vocês acham que o Kaido Híbrido vai estar chegando junto com o Luffy Guia 5 no jogo Porque pode ser que o Kaido Híbrido lance final de julho, como foi o Zef E depois no final de agosto a gente tenha o Luffy Guia 5, né? Porque a gente sabe que a Bandai gosta de fazer aquele suspense pro outro personagem X que vai estar lançando Então talvez a Bandai possa estar preparando essa surpresa, tá? Então pessoal, como eu falei pra vocês Muito provavelmente no aniversário de 4 anos a gente deve ter o Barba Negra Timeskip Ou o Kaido Híbrido tá chegando aqui no jogo Mas eu acho que o Barba Negra Timeskip tem um pouco mais de chance, tá? Porque já faz muito tempo que ele já está no Jata Mine Então muito provavelmente ele já deve estar um personagem quase completo no jogo, ok? Então por isso que eu acho que o Barba Negra Timeskip pode ser o próximo personagem X de aniversário Mas vamos ficar ligados porque sabemos que a gente vai ter a Jump Festa final do ano Então é saber se a Bandai vai estar lançando outro personagem X no evento da Jump Festa Porque vamos estar lembrando que no ano passado a gente teve a Yamato X como nova personagem da Jump Festa Então talvez a gente possa estar esperando outro personagem X no final do ano, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa previsão de quando é que o Luffy Guia 5 vai estar chegando aqui no jogo Que eu acho que foi bem legal estar trazendo pra vocês Porque muita gente pergunta no canal quando é que o Luffy Guia 5 vai aparecer no aniversário Vai aparecer no jogo Então eu queria estar dando uma data estimada aqui pra vocês, beleza pessoal? Então se vocês estiverem juntando diamantes Pro próximo Luffy Guia 5 que está chegando aqui no jogo Aguardem um pouco que ele muito provavelmente só deve estar chegando no próximo aniversário do meio do ano do jogo, beleza? Então galera, basicamente é isso Se você gostou deixa o gom, gom no like, se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui no PC Bouture Ration Então galera, é isso daí Então fica com Deus e até o próximo vídeo Fui